Alô galera, eu sou o Marcelo Gervasio Silva, o skatista que fez a Volta ao Mundo de Skate, em homenagem a meu pai falecido. E agora estou contando a história para todos vocês. Sigam o meu canal na internet, Marcelo Gervasio, e ativem o sininho das notificações para seguir maiores informações. Você vai ver como é que é feita uma viagem de Volta ao Mundo ao longo dos anos, foram 12 anos, e o trajeto, com todos os seus percalços, até chegarmos a Portugal quando voltamos para o Brasil. Foram três anos de viagem longe de casa, onde toda a minha manutenção, toda a minha alimentação, tudo o que eu precisava estava comigo em minúsculos compartimentos, totalizando mais ou menos 32 quilos. Mais do que é importante, saúde. Numa viagem muito longa, você tem que fazer um check-up, principalmente dos dentes. Bom, você pode estar longe do hospital. Então, algumas vacinas, alguns medicamentos, inclusive orientar a... como transitar com esses medicamentos, porque muitas vezes as fronteiras, eles vão pensar que aquilo ali é droga. Então, é bom pensar que talvez não seja bom você ter um comprimido vindo do Brasil, uma coisa com uma inscrição diferente. Esses segredinhos também vão passar. Custo. O custo é um item muito legal, porque são dois tipos de aventura. Uma, você vai com muitos recursos, e outra, você vai com parcos de recursos, mas que te dão um poder de fogo muito bom, devido à força de vontade que você vai empreender. O dinheiro muitas vezes estraga. É o suficiente que você tem que levar. Mas o meu modelo se adapta a uma viagem normal, onde você vai depois economizar dinheiro, reservas de hotéis, aplicativos do telefone. Tudo isso daí foi uma viagem ao longo de 12 anos, onde o meu telefone nunca falhou. Então, muitas vezes eu vi as pessoas reclamando, perderam isso, perderam aquilo. Vou ensinar os truques para vocês. Eu acho que fica impossível você fazer uma viagem dessa se você não for bom de idioma. Não, não, não. Este é o presidente do Zimbabue. O Mugabe. O presidente do Zimbabue. O presidente do Zimbabue. O presidente do Zimbabue. Não, não, não. Eu sou patriótico do meu país. Eu amo o meu país. Porque eu vi tantos lugares e vi tantos faces, mas o Zimbabue é meu país. Eu sou orgulho de ser Zimbabue. O presidente, as pessoas precisam de escola, as pessoas precisam de dinheiro. O que você acha disso? Não, para sempre que nós estamos liberados como você. Nós somos independentes, sabe? Nós estamos felizes, porque nós vivemos prestaramente no Zimbabue. Não, não. Hustlando e tasselando. Ok. Mugabe, quando você vai para o Brasil? Não, o Brasil é nosso país. Nós somos como o soccer. O Big Gabo Roberto Carlos. E todo mundo me pergunta, Marcelo, como é que eu falo os idiomas? Primeira coisa, os seus aparelhos de tradução nem sempre vão ser bem interpretados em alguns locais. É necessário um entrosamento junto com o povo. E basta você aprender uma, duas, três, quatro palavras que você está arriscado a conquistar uma localidade, um povoado, que as pessoas vão ver o seu esforço pessoal e querer falar o idioma. Eu terminei falando mais ou menos seis a sete idiomas, alguns deles difíceis, mas necessários. Tipo, Malagás e Madagascar é porque eles não gostam de falar francês. O Soarile, na Somália e na Tanzânia, no Quênia, na parte norte da África, se torna obrigatório. Porque se você falar inglês fica muito perigoso, porque ali já tem terrorismo. Lembrando que você não tem fronteira com a Somália, você tem um campo aberto, você não tem imigração. Quem quiser vir do Boko Haram e de outros grupos terroristas invadir o Quênia, vão invadir o Quênia. Tanto que explodiram a embaixada americana em Nairobi. Algumas coisas serão levadas ao conhecimento de todos. Países que foram muito difíceis e países que foram muito favoráveis à aventura. Bem, toda história tem um perrengue, né? Toda aventura tem alguma coisa que tem que dar ruim. Eu já fui preso algumas vezes por documentação, muitas vezes incompreendida no país de entrada. E a mais curiosa foi quando, na época do coronavírus, eu fui para o aeroporto. Meu avião não decolou, a agência brasileira vendeu uma passagem que não existia. E eu cheguei lá, não consegui embarcar em nada. Aí tive que ficar na Rússia, o policial chegou, está fazendo o que aqui? Eu falei, pô, eu estou esperando o meu avião, mas aqui não tem voo, está na pandemia mundial. Passaporte e tal, e já me jogou no ônibus da polícia. E eu fui para o hospital militar russo, fiquei lá mais ou menos uns 12 dias. E fiz vários exames. E todo mundo confinado, quarentena, toda hora chegava ônibus, ninguém podia sair. É engraçado que tinha um rapaz lá que entregava cigarro de noite, fazia um monte de coisa. Essas histórias também eu vou contar. Talvez a melhor história foi quando, dentro da embaixada do Tajiquistão, se eu não me engano, tinha um cara com problema de documentação. E ele pediu ajuda a todo mundo dentro da embaixada, ninguém queria ajudar. E eu vindo ali com problema, fui até lá, deu a força. O cara não falava inglês, eu ajudei na documentação, ele queria levar a mulher dele para outro país. E na sequência o irmão dele chegou e falava inglês. E tinha se atrasado a estacionar o carro. E eu estava lá ajudando o irmão dele, ele chegou e perguntou, por que você me ajudou? Por que você ajudou minha família? Falei, pô parceiro, eu sou brasileiro. Aí ele falou, caramba, muito obrigado, tal, 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 aquele inglês amarrado. Mas eu entendi, a gente estava conversando direitinho, estava trocando informações. E no final eu falei assim, ô amigo, como é que é o seu nome? Ah, meu nome é, acho que era Muzafá, Muzafá. Muzafá, como é que é a vida aqui no Tajiquistão? Ele falou, não sou Tajiquistão, eu sou talibã. Eu falei, não, parceiro, tudo é talibã. E aí quando eu vi, eu estava falando com o talibã, e talibã não é grupo terrorista, é etnia. Eles ficam ali perto de Hairatã, com Keirabad, um pouquinho acima de Madarxari. Essa história vai ser muito legal. Em cada país eu vou comentar uma coisa que foi muito interessante. Exemplo, África do Sul, idiomas, Botsuana, o Trópico de Capricórnio, Tanzânia, Zanzibar, a casa do Fred Mercury. Fred Mercury nasceu na Tanzânia, na ilha de Zanzibar. Estaremos no Quênia, Maçai. Estaremos na Somália, onde o motorista da Embaixada me fez conhecer outras pessoas. Eu caí numa pousadinha que tinha um cara que era somali. Vamos contar essa história também. Vamos contar a história também do Afeganistão. Eu tinha um sonho, que era conhecer um pouco da Coreia do Norte. E eu fui na parte onde tem os túneis de fuga. Tem uma parte da fronteira que não é só o rio. Acho que o rio é o rio Temu. O rio que passa ali, tem uma hora que ele fica muito fino, e a fronteira fica muito próxima. Você pode ver os moradores da Coreia do Norte. E nessa área tem um grande campo de minado. Tem muita coisa de cartazes que se você popular ou tentar fugir, você será alvejado a tiros. Foi uma coisa que, para mim, foi o máximo que eu fiz na minha vida. Então, eu vou contar essa história também. Três meses de permanência foi uma grande sorte para mim. Pude concluir em Madagascar, África do Sul, Argentina, Japão, a Europa em geral, Rússia, e talvez tenha mais um país que eu possa ter ficado três meses de permanência ou 90 dias com prazo no passaporte. A minha entrada na Europa se deu pelo Mar Báltico, ao norte, onde da Rússia eu fui para a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Kaliningrado, Polônia, Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Portugal, onde eu peguei o avião de volta para o Brasil. Vamos falar também da etapa japonesa, onde três meses eu pude conhecer do norte da ilha, em Wakanae, e fui até o sul, em Kagoshima. São cinco ilhas as principais. Eu fiz um grande percurso e tive três meses para isso. Muitos segredos, muitas coisas eu vou revelar no Japão. Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi uma surpresa. Um país super organizado. Mesma coisa também, eu vinha do Japão no barco que sai de Fukuoka, a Portem-Busã. E de Busan eu fui para Daegu, Ronshu, até chegar a Seul, onde dali eu tive que pular a Coreia do Norte e chegar em Vladivostok. A Rússia. A Rússia foi o país que eu mais tempo fiquei. Foi quase um ano e um mês de permanência. Duas entradas anteriores e uma terceira entrada com a pandemia, onde o presidente Putin deu extensão de vista a todos os estrangeiros que ali estavam, porque não tinha como decolar avião, resgatando, fazendo repatriamento desses cidadãos. Eu me lembro que lá, realmente, no aeroporto, estava muito complicada a situação. A Rússia é um país frio, onde você vai se assustar com o tamanho da tubulação que corre o país inteiro. É um tubo. Toda cidade você vai encontrar um tubo. Aquele tubo leva gás para esquentar a sua casa. Eles têm três tipos de aquecedores. Um que é parecendo um aquecedor de gás de banheiro. Tem um que coloca os tubos ao redor da casa e dentro desse tubo roda água quente, senão é impossível morar na Rússia durante o inverno. O inverno deles, mais ou menos, começa em outubro, onde a temperatura já está baixa. E em fevereiro eu pipo. Dessa temperatura, chegando em algumas cidades, a 67 graus abaixo de zero. 67 graus abaixo de zero. E agora, de primeira mão, estou iniciando um grande projeto inédito e vocês agora vão poder ver aqui o início da coisa. O skate-trem. O primeiro skate ferroviário do mundo. Inclusive, com um saio de cara acoplado, temos uma corneta, uma buzina de trem, igualzinho a pito sonoro. E vamos iniciar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio São Francisco, tem uma ponte ferroviária muito bonita, Castro Alves, a cidade lá do trem, lá do Poeta. Nós temos outras pequenas ferrovias também, mas um grande tronco vai ser a parte do Rio Grande do Sul. Se você estiver me assistindo, me siga. Aqui atrás, no visor, você vai encontrar todas as minhas redes sociais. E querendo me escrever, pode escrever que, ao medida do possível, eu responderia a todos. Eu, como falei, eu fiz a volta ao mundo de skate em homenagem ao meu pai. Eu estou aqui agora para informar. Eu não vou querer levar todos esses segredos para depois que eu morrer, as pessoas se perderem e não tiverem a informação privilegiada que eu tive de 64 países. É para isso que eu estou aqui. Eu vou repartir essa grande aventura com todos vocês. Curta a minha página, assine o sininho de notificações, dê aquele like. Tamo junto!